Existe uma grande busca por desenvolvedores, por programadores no Brasil. Nós temos aí um mercado emergente com as novas tendências de tecnologia. Por que faltam desenvolvedores no Brasil? Bom, tem vários fatores. Primeiro, você precisa entender que em 2018 e principalmente nos próximos anos, a grande diferencial das empresas é a informação. E aí, provavelmente você já ouviu falar que a frase que o software está comendo todo o negócio. E na verdade, muitas empresas tradicionais estão entendendo exatamente que software vai ser o seu grande diferencial. Hoje, se você tem um grande software ou você tem uma grande aplicação, você pode ser um concorrente de um grande banco. Hoje, se você tem uma aplicação, você sabe exatamente fazer o seu agendamento. Então, software hoje está criando um grande diferencial. O detalhe, assim como você falou, é que você precisa de profissionais para criar essa grande inovação. E você não acha desenvolvedores suficientes no mercado para que realmente entregue exatamente toda essa necessidade. Então, hoje realmente é um desafio. Isso não é só o Brasil, isso acontece em todas as partes do mundo. O número de desenvolvedores que se precisa realmente para estar insuficiente. Muitas regiões estão contratando de forma extremamente agressiva e o Brasil não é diferente. E a forma para você realmente se tornar um desenvolvedor tem várias. Então, uma das possibilidades é realmente você entrar em uma universidade. Mas hoje nós temos diversos cursos que você possa aprender a programar. E a pergunta é, será que aprender a programar é suficiente para entrar nesse mercado? Não, não é. Uma coisa extremamente importante é que é a seguinte, ao você aprender a programar, você só tem um conhecimento. Onde que eu tiro a experiência? E essa experiência você vai achar em outros desenvolvedores. E você tem várias formas. Então, você procure, por exemplo, outras pessoas que estão próximas da sua casa. Ou você procure exatamente um grupo de usuários que no Brasil tem vários. Ou uma forma que nós aconselhamos é entre no projeto open source. No projeto open source, você tem a capacidade de, primeira coisa, encontrar pessoas em várias partes do mundo. Isso permite fazer uma coisa que as pessoas nunca tiveram preocupado, que é networking. Então, permite que você encontre as pessoas, você identifique o projeto que é do seu interesse, você participa neles e imediatamente você começa a ter know-how, você começa a ter conhecimento, você começa a ter networking. Para muitos estudantes, eu falo o seguinte, se envolvam no projeto open source, porque antes da faculdade, você começa a ter experiência internacional, você já começa a treinar o seu inglês, que é extremamente importante. E você já começa a ter pessoas que falam o seguinte, olha, essa pessoa participou nesse projeto e ela tem experiência. Então, essas são algumas dicas que eu dou para as pessoas se envolverem com o desenvolvimento e se tornarem os melhores desenvolvedores nesse mercado tão competitivo. Programação tem que estar na sala de aula no Brasil? Não. Essa é uma grande diferença na educação no geral. Hoje, nós temos diversas fontes onde a gente possa aprender. Isso não significa que o papel do professor mudou. O papel do professor realmente saiu daquele de um, para ensinar muitos, de forma que de um para um. Então, hoje, eu posso aprender de muitas formas, mas eu preciso de um professor para me guiar. Eu preciso de um professor para me falar o seguinte, olha, quais são as melhores práticas, o que você está vendo, aonde eu posso ir. E o papel do professor tem um papel muito grande nesse sentido. Você quer dizer, então, que colocar programação no currículo não é a solução? É a solução também. Mas a gente não pode esquecer exatamente das outras capacidades que são também importantes. O próprio Steve Jobs falou que é o seguinte, olha, existem duas capacidades que toda pessoa deveria ter. Toda pessoa deveria saber conhecimento de programação e deveria ter conhecimento de advocacia. E não para você ser um programador, você ser um advogado. Mas ao você entender isso, você vai entender o nosso mundo de uma melhor forma. Hoje, se você realmente precisa pegar um celular, você precisa entender que existe um processo de instalação. Hoje, as pessoas de programação entendem isso, mas se você nunca se envolveu com isso, isso possa ser uma coisa extremamente estrangeira para você. Então, ter programação no currículo e outras capacidades é igualmente importante.